Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares, vocabulário Nietzscheano na área. E dessa vez a gente vai falar sobre perspectivismo. Ou pra deixar aqui o vídeo mais completo, e também, vou confessar, pra encaixar aqui na letra, dessa vez a letra O, eu tô chamando esse vídeo de olhar. Mas calma que eu te explico, porque eu vou falar de perspectivismo, explicar bem esse conceito, mas vou tentar aplicar também a noção de olhar em Nietzsche pra outras realidades, ou, mais especificamente, pra realidades mais determinadas, como o eu, o outro, o mundo, a vida. E aí o vídeo vai ficando, assim, mais completo, como é o caso aqui do vocabulário Nietzscheano, que a gente procura fazer vídeos mais aprofundados. Mas antes desse conteúdo importantíssimo aqui sobre o Nietzsche, eu quero pedir pra você se inscrever aqui no canal. É, eu sei que muitos de vocês vêm aqui esporadicamente, assistem um vídeo ou outro, mas não se inscreve. E aí o canal precisa crescer, precisa se expandir, e só com a sua inscrição isso vai acontecer. E também com o seu like, que já pode ser dado agora no começo do vídeo, já pode clicar aqui no curtir. E o resto dos recados você já sabe, né? Comentar, compartilhar, engajar o nosso conteúdo, porque a gente quer chegar logo, logo aos 30 mil inscritos. O perspectivismo de Nietzsche, muitas vezes, é confundido com o puro relativismo, do tipo de que nada serve ou de que nada vale. Já que as perspectivas são tão variáveis, então todas elas são relativamente boas, más, falsas, verdadeiras, mas não é esse o caso aqui. Nietzsche não vê as coisas assim. Eu vou ler pra vocês aqui um pedacinho do Genealogia da Moral, no parágrafo 12 da terceira dissertação. Ele fala o seguinte aqui, ó. Agora ele diz mais ou menos aqui o que é perspectiva, perspectivismo pra ele. Ver assim diferente. Querer, e tá em itálico aqui, tá grifado. Querer ver assim diferente. É uma grande disciplina e preparação do intelecto para sua futura objetividade, a qual não é entendida como observação desinteressada, mas como a faculdade de ter seu pró e seu contra sob controle e deles poder dispor, de modo a saber utilizar em prol do conhecimento a diversidade, também grifado, de perspectivas e interpretações afetivas. O que que isso tudo significa? Nietzsche diz que olhar a partir de algum interesse ou a partir de algum desinteresse vai determinar a objetividade do olhar. Não tem como olhar uma coisa como ela é, ou como ela se mostra pra nós. Sempre haverá nesse processo de olhar uma interlocução do próprio olhar e também de quem olha, com as próprias particularidades, peculiaridades desse olhar e desse quem olha. Por isso que o Nietzsche diz que o perspectivismo é querer olhar diferente. Porque, na verdade, a gente já olha diferente. Quando a gente põe o nosso querer olhar diferente, a gente traz mais perspectivas, mais maneiras, mais aspectos, mais espectros do olhar para aquilo que é observado. Então a gente revela diversas facetas, não do que a coisa é, porque, na verdade, aqui não tem uma revelação do que a coisa é. Mas a gente revela as diversas facetas daquilo que a coisa pode ser, daquilo que a coisa pode significar, daquilo que a coisa pode ser também interpretada. Nesse mesmo trecho aqui do Genealogia da Moral, Nietzsche acaba convocando os senhores filósofos pra daí em diante se guardarem bem contra aquela antiga e perigosa fábula conceitual que acaba estabelecendo uma espécie de sujeito puro de conhecimento, isento de vontade, alheio à dor, ao tempo. E aí ele prossegue dizendo pra todos se guardarem de conceitos como razão pura ou espiritualidade absoluta. E aí, nas palavras dele, ele vai continuar. De agora em diante, senhores filósofos, guardemo-nos bem contra a antiga e perigosa fábula conceitual que estabelece um puro sujeito do conhecimento, isento de vontade, como eu falei, alheio à dor e ao tempo. Guardemo-nos dos tentáculos de conceitos contraditórios, como razão pura, espiritualidade absoluta, conhecimento em si, tudo isso pede que se imagine um olho que não pode absolutamente ser imaginado. Um olho voltado para nenhuma direção, na qual as forças ativas e interpretativas, as quais fazem com que ver seja ver algo, devem ser imobilizadas, ausentes. Exige-se do olho, portanto, algo absurdo e sem sentido. O que ele está querendo dizer aqui? Que, na verdade, supõe-se que o olhar seja tão neutro, tão desinteressado, a fim de revelar toda a coisa em si, uma espécie de base, de uma razão pura, sem nenhum significado, sem nenhuma mancha, sem nenhuma interpretação, nenhuma intromissão de nada, que esse olhar passa a ser um nada, né? É, ó, ver seja ver algo. Mas o ato de ver já tem que contar com o olhar, aquele instrumento que vê, né? E aí ele fala que esse olhar fica imobilizado. Então, o perspectivismo, inicialmente, aqui para vocês entenderem, é sair desse estado de entender o olho como uma espécie de janela, sem vidros, sem moldura, sem parede, quando, na verdade, a gente tem o vidro, que também pode estar colorido ou não, concheio de textura ou não, a parede, a moldura, a casa, todo o entorno, o tempo. Quer dizer, esse olhar, ele nunca é um olhar puro. Então, Nietzsche insiste que existe apenas uma visão perspectiva, apenas um conhecer perspectivo. Por isso, ele fala que quanto mais olhos, quanto mais diferentes forem os olhos, a gente usar para uma determinada coisa, mais completo vai ser o nosso conceito dessa coisa ou dessa objetividade. Na verdade, é assim que Nietzsche critica a razão metafísica e até aquele sujeito desvinculado do que ele chama de suas vísceras, né? Do corpo, dos afetos que o atravessam. Ou seja, dos seus olhos, do seu olhar. Então, para Nietzsche, não existe nada em si, pois em tudo que a gente conhece, a gente coloca os nossos interesses, os nossos sentimentos, os nossos afetos mais íntimos, as nossas vontades. O perspectivismo, então, representa uma necessidade para o próprio crescimento de toda e qualquer variedade de vida que a existência carrega com ela. O perspectivismo significa, ou quer significar, que a gente tenha que entrar em contato com outras perspectivas, outros olhares. A gente tem que se forçar a ver as outras coisas de outras maneiras. Outras maneiras. Ver todos os ângulos, torcer esses ângulos, entrecruzar esses ângulos. E assim, então, a gente vai aprendendo a sentir a vida por diversos olhares. Está vendo? É uma perspectiva nada relativa, nada individual e hermética, mas ela é vital e também necessária. Uma teoria do conhecimento, ou, em outras palavras, uma epistemologia da compreensão perspectivada, sobre essa chave aqui do perspectivismo de Nietzsche, acaba pedindo da gente, constantemente, que a gente tenha que se abrir para novas experiências. O ato mesmo de compreender, então, ele toma outro rumo. Não de uma absorção, né? Mas o caminho de relações de forças. A força do olhar de quem olha com a força do olhar de quem é olhado, né? Ah, Bruno, então, o olhar perspectivista é uma espécie de olhar de interpretação? Sim e não, mais ou menos, tá? Não, porque não tem a ver com a maneira que eu entendo a coisa, ou com a com que a coisa pode ser ou deve ser compreendida. Mas também tem a ver, e é um sim, porque é uma maneira até conjugada de ver as diversas maneiras da coisa, de como ela pode ser vista e interpretada. Não se trata de algo simples lidar com as questões que a interpretação, né? O perspectivismo levanta, por exemplo. Primeiro, porque não é fácil a gente acrescentar outras perspectivas ao nosso modo de ver, porque a gente acaba se acostumando com o nosso modo de ver, né? E também não é fácil de conceber o que o próprio ato de interpretar significa. Não é fácil, também, por outro lado, a gente pensar o perspectivismo como uma maneira de entender toda e qualquer perspectiva como interpretação. Quer dizer, tudo tem que ser toda hora interpretado e eu tenho que colocar tudo no mesmo balaio, né? Muitas vezes, essa diversidade de tipos de relações, elas entram em conflito nessas perspectivas e acabam povoando a nossa mente. Na verdade, o que a gente tem que fazer, talvez, é transitar entre elas e selecioná-las. Deixa eu explicar, então, o que eu quero dizer, né? O que eu tô falando aqui é que a interpretação, ela não pretende descobrir nada que estava ali encoberto, né? Do tipo, ah, era isso que tal coisa queria dizer, né? Não é isso. Querer interpretar é querer se efetivar, se fazer presente, marcar posição, aparecer no mundo, construir, propor. E o tipo humano, né? Nós seres humanos, a gente precisa perceber que isso acontece com a gente também, dentro e fora da gente. E que quando a gente tá interpretando algo, por exemplo, um texto, a gente tá atuando como uma configuração até ampla de forças, né? A gente tá atravessando aquele texto com as nossas forças. Então, não dá pra falar que existe um sujeito que interpreta como esse sujeito talvez entendesse tradicionalmente o ato interpretativo. existem tradutores, né? Existem tradutores diferentes de textos até de intérpretes de língua, assim, sei lá, pensa aí no dia que o presidente tomou posse e aí ele tinha uma intérprete ali do lado, uma tradutora que ia falando nas línguas que ele não conhecia com o chefe de estado que falava línguas que ele não conhecia, né? Então, o que acontece? Nesse momento, a interpretação, ela atravessa aquele que é interpretado, ela põe sobre essa interpretação uma perspectiva e ela adapta, ou seja, ela não está trazendo ali palavra por palavra traduzida imediatamente, do jeito que ela está sendo dita. Ela está adaptando ao contexto, adaptando a um outro vocabulário. Isso é trazer a coisa como ela é? Não. Isso é trazer uma perspectiva da coisa. Ou seja, se tivessem ali outros intérpretes ou tradutores, isso viria de forma diferente. Pensa, por exemplo, numa adaptação de uma obra literária. Quantas possíveis obras do Pinóquio nós não temos? Todas elas são perspectivas de uma mesma história. Qual delas é a melhor? Qual delas é a verdadeira? Existem várias perspectivas que podem responder isso. Então, o perspectivismo, ele leva o ser humano a uma abertura do seu leque de interpretação sobre o seu viver, sobre as suas relações com os outros e com o mundo. Então, toda estabilidade interpretativa é sempre provisória porque é resultado de uma conformação específica da multiplicidade operante dessas forças conformadoras do real que constituem o modo de ser da realidade e que estão em jogo nos nossos sentimentos, nos nossos humores, nas nossas pulsões, nos nossos afetos, nas nossas injunções históricas, na nossa língua, como eu falei, na nossa fisiologia, no nosso corpo. É por causa disso que a interpretação corresponde à própria dinâmica de realização do real. Bom, agora vamos entender como é que esse olhar perspectivista pode ser direcionado a algumas coisas ou dimensões. A gente vai começar pela perspectiva mais direta, né? Um olhar de si sobre si mesmo ou o olhar sobre o eu. Como eu me vejo? O Nietzsche valoriza muito o olhar do homem sobre si mesmo, né? Tanto é que ele fala muito sobre solidão, ele tem uma parte de sua obra chamada, que antes era uma obra, né? Chamada de O Andarilho e Sua Sombra. Ele valoriza muito estar sozinho, por exemplo, lá no Zaratustra. Ele entende muito quanto que a gente precisa voltar pra gente mesmo. Só que aqui ele vai trazer essa ideia do olhar sobre si mesmo com outra perspectiva. Por quê? ali na história da filosofia, o olhar pra si mesmo acabou gerando uma ideia de centro uniforme da pessoa, da identidade da pessoa. O que eu tô querendo dizer com isso? Que desde Sócrates, também chegando a Platão e principalmente depois de Descartes, o que o homem tenta buscar e acaba encontrando, no caso do Nietzsche, ficcionalmente, é uma espécie de eu. É como se houvesse ali um centro organizador da identidade completo, complexo, endurecido na mente, na consciência e que isso só precisaria ser conhecido como algo verdadeiro. Ou seja, a identidade é como se ela já estivesse pronta e o ser humano precisasse olhar pra ela e deixasse esse olhar se conformar por essa identidade, por esse eu que determina o mundo, que vê o mundo, mas vê com algo que já está pronto. Dessa forma, o que o Nietzsche fala? A gente precisa parar de se conformar ao eu, mas a gente precisa construir, a gente precisa propor outros eus ou outras almas, esse eu também pode ser chamado de alma. E aí ele vai dizer que ao invés de um eu é bom que a gente conheça o mesmo, tá? Nas palavras dele é o zelbst. Esse mesmo não é esse ich no alemão, ou esse ego, né? No latim. Esse mesmo é essa construção de si. Lá no esse homo ele vai colocar como subtítulo da obra, né? Como alguém se torna o que se é, né? Como alguém torna-se o que é. Esse tornar-se o que se é parece que eu preciso me conformar a uma coisa que já existe. Mas se eu preciso me tornar, eu também tenho aqui a ideia da mudança. Então, esse tornar-se quem se é parte da ideia de que eu preciso me reconectar, não, mas eu preciso reformular ou agir a partir das minhas próprias forças que são mutáveis, que são interpretativas, que são perspectivas e elas vão permitir que esse eu que parece já estar pronto também viva a partir de outros olhares, outras perspectivas. Que esse eu não mais exista como algo pronto, então ele seja desconfigurado e ele passe a ser um mesmo. Agora, como é que o Nietzsche fala sobre o olhar em relação ao outro, né? Aqui também existe um pano pra manga e eu, como na primeira parte aqui, como eu falei sobre o eu, não vou me estender muito, a gente pode falar isso em outros vídeos, mas quando ele está falando sobre o olhar o outro, o Nietzsche está pensando como que esse outro pode ser uma distração para o olhar pra si mesmo. O Nietzsche valoriza muito o egoísmo, tá? Mas o egoísmo aqui não significa essa ideia de que eu preciso estar em primeiro lugar, inclusive passando em cima dos outros, eu só olho a mim mesmo, não. O egoísmo é um amor a si mesmo, é uma volta de potência pra si mesmo. Então, nesse caso, eu preciso olhar pros outros que atravessam a minha vida e pensar, bom, ele é o que pra mim? Ele é um tropeço, ele é uma trave que eu preciso desviar ou ultrapassar, ele é alguém que põe as minhas forças em jogo, né? Por isso que quando ele vai falar do outro, ele... Vou trazer três coisas, por exemplo, ele vai falar da compaixão cristã. O que acontece com a compaixão, então? Ela coloca duas pessoas em conexão com a paixão, eu me coloco com o patos alheio, só que nesse momento, ao invés da compaixão fazer com que o outro seja provado na sua força, ou seja, que ele tenha um aumento de potência, eu faço com que ele reduza a sua força, porque aí eu vou ter dó dele, eu vou ajudar ele, e na verdade, nesse caso, as duas pessoas envolvidas no ato de compaixão, elas diminuem, elas enfraquecem. Inclusive, lá na Aurora 134, Nietzsche vai dizer que a compaixão, ela é... ela faz aumentar o sofrimento do mundo. Outra maneira de olhar o outro, outra maneira de olhar o outro, é o amor, e aí o Nietzsche vai dizer que o todo amor é egoísta, que o amor é esse egoísmo do amor a si mesmo, né? Que eu uso o outro, né? Pra aumentar as minhas forças. Quanto mais eu estou com o outro, é porque ele significa pra mim um aumento das minhas capacidades, das minhas forças. E aí o amor romântico, ele acaba sendo negativo, justamente porque ele precisa exigir de nós concessões, falsidades, meandros, jogos. E aí o único jogo que interessa pro Nietzsche de fato, nesse caso, é o jogo da amizade, que aí é outra relação que põe a nossa força à prova. Porque o amigo, ele tem um compromisso consigo mesmo, ele é outro egoísta. Então, na verdade, o que acontece? Enquanto numa relação amorosa, e tem vídeo sobre amor em Nietzsche aqui no canal, vocês podem aprofundar melhor lá. Enquanto numa relação amorosa, um acaba romântica, enfraquecendo o outro, enquanto não forem os dois sinceros e dizendo eu estou com você porque eu quero aumentar com você, ou você aumenta em mim a minha força, a minha capacidade, enquanto isso não acontece, lá na amizade. A amizade, ela não tem um interesse carnal, não inicialmente, não tem um interesse romântico, e por isso as duas pessoas estão lado a lado. E aí o Nietzsche, muito bonito uma passagem dele, quando ele fala que são como dois barcos que vão navegando juntos e que em algum momento eles precisam se separar, ou eles precisam se juntar, ou eles se encontram ou não no porto. O que acontece na amizade é que o outro se torna pra mim uma espécie de desafio. E esse jogo, que é o jogo interessante, é quando o outro me desafia pra que eu seja mais forte. Por exemplo, é um amigo que tem a coragem de falar na nossa cara algumas coisas que outras pessoas não diriam. É um amigo que tem a coragem de nos encorajar ou de nos desencorajar ou de nos desafiar, coisas que, por exemplo, um relacionamento amoroso não faria porque tem o medo da perda, né? E eu acho que, por último, pra não ficar tão grande esse vídeo como já vai ficar, eu posso trazer aqui o olhar que o Nietzsche diz ser o mais interessante, que é o olhar artístico, o olhar da arte. Ele vai dizer que a arte trabalha melhor com o perspectivismo, justamente porque ela é que põe sobre a realidade, nas palavras dele, vidros coloridos, né? Ele vai dizer que a arte faz com que a gente olhe as coisas de esgueio, que a gente olhe de cima, de baixo, através de camadas, através de outras perspectivas. Esse olhar, inclusive, ele vai falar de um olhar do teatro. É um olhar de quem vê tudo sob máscaras e sobre máscaras, que vê as coisas com outras cores, outras formas, outras possibilidades de atuação. É um olhar artístico. Assim, a gente deve ver a si mesmo, o mundo, a vida, a existência, e aí, a passar a partir disso, colocar o nosso olhar através do método da medição, ou, na verdade, da atuação da força. Agora, então, vamos tentar elaborar tudo isso, organizar a partir das próprias citações do Nietzsche. Vamos ao texto? A vida inteira seria possível sem que, por assim dizer, ela se olhasse no espelho, tal como, de fato, ainda hoje a parte preponderante da vida nos ocorre sem esse espelhamento. Também da nossa vida pensante, sensível e querente, por mais ofensivo que isso soe, para um filósofo mais velho. Para que, então, consciência quando, no essencial, é supérflua? Nessa citação, o que está em jogo é a noção de espelhamento. O olhar à realidade, só que é olhar à realidade a partir do espelho, a partir da tentativa de ver a si mesmo. Então, quando a consciência nasce como uma tentativa de ver a si mesmo, ela já nasce fadada ao fracasso, porque não há como ver a si mesmo, não há um eu para ser visto. Toda visão sobre si mesmo é uma visão perspectiva. Então, para que serve a consciência? Ela serve, na verdade, para ser uma possibilidade de ver interpretativamente a vida. Nesse caso, então, o que o Nish está falando é que, independente de como a gente vê a vida, das maneiras com que a gente vê a vida e a nós mesmos, a vida continua, porque ela existe sobre nós, de maneira sensível, querente, pensante, ela não precisa se olhar nesse espelho. não podemos enxergar além de nossa esquina. É uma curiosidade desesperada querer saber que outros tipos de intelecto e de perspectiva poderia haver, por exemplo, se quaisquer outros seres podem sentir o tempo retroativamente ou alternando progressiva e regressivamente, com o que se teria uma outra orientação da vida e uma outra noção de causa e efeito. Mas penso que hoje, pelo menos, estamos distanciados da ridícula e modéstia de decretar a partir de nosso ângulo que somente dele pode-se ter perspectivas. O mundo tornou-se novamente infinito para nós, na medida em que não podemos rejeitar a possibilidade de que ele encerre infinitas interpretações. Aqui está muito claro a ideia de que a perspectiva não é única, principalmente quando a gente fala de ser humano. A gente não consegue definir, né, se os animais veem um mundo diferente, se os outros seres vivos veem um mundo diferente, mas o que a gente pode entender é que na multiplicidade de seres e de olhares nesse mundo, as perspectivas elas são múltiplas. O mundo é infinito em perspectivas e infinito em interpretações e isso torna também, por sua vez, o mundo infinito. Ele não é só aquilo que é para nós. Ele é ou ele pode ser muitas coisas. O homem que aspira a uma coisa grande considera todo aquele que lhe cruza o caminho ou como um meio ou como um retardamento e obstáculo ou descanso temporário. Sua bondade para com os outros que lhe é peculiar e destipe superior é possível apenas quando ele atinge sua altura e domina. Tal espécie de homem conhece a solidão e o que ela tem de mais venenoso. Nesse texto, o Nietzsche coloca o nosso olhar em relação aos outros, mas ele está falando aqui de uma espécie de homem que é diferente ou que é peculiar, que é esse homem que se vê sozinho. Na verdade, é o que todo homem é, mas na verdade é que esse homem já entendeu-se sozinho, ele já se entendeu solitário. E ele também já viu que essa solidão tem os seus venenos, mas ele vê no outro ou um meio para aquilo que ele quer ou como um retardamento e obstáculo, portanto, alguém que força ele a testar a sua força, as suas capacidades, como num jogo, ou também como um descanso temporário, seja um amor, uma amizade, seja um contato mais afetivo. Então, aqui estão todos os nossos meios de olhar as pessoas a partir desse bom egoísmo, desse bom olhar-se para si mesmo que o Nietzsche instituiu. Então, é isso. obrigado por me acompanhar até aqui, nesse finalzinho do vídeo e vão aparecer dois outros conteúdos que você pode se aprofundar melhor no pensamento do Nietzsche. Aqui embaixo também outros links na descrição do vídeo. Não se esqueça de se inscrever e também curtir. A gente se vê numa próxima. Muito obrigado. Até lá!